Olá, galera! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E hoje, galera, eu vou dar uma dica super legal, que quando você vem para Orlando, 30 minutos, não, 30 minutos não, vai, vamos colocar uma hora. De uma hora, uma hora e meia, você está numa praia. Então, da minha casa, eu estou indo para uma praia, né? Na verdade, antes de ir para a praia, eu vou até mostrar para vocês que o meu genro, ele é coach do Orlando City, bem legal, bem chique, né? E a gente vai primeiro num jogo de futebol, né? Do Orlando City, de um dos times, né? Daqui do Windermere, da unidade de Windermere e Clermont. Eu não sei qual dos dois vai jogar hoje, mas é isso, né? Orlando City. E aí, a gente vai num jogo primeiro aqui e depois a gente vai para a praia. Olha que legal! E aí eu vou mostrar para vocês o caminho, o campo, na verdade, lá do Orlando City que eles vão jogar e também a praia. Bora lá? Olha só, gente, olha que maravilha essa pista para ir para a praia que a gente vai e chama Tidesville, né? Eu vou mostrar como é que escreve aqui embaixo, né? Mas o pessoal chama de Tidesville, ok? E, bora lá! Ah, fica uma hora e cinco minutos da minha casa, para vocês verem que, olha que dia maravilhoso, que está bem pertinho, então, aí você, claro, o pedágio aqui é em torno, geralmente é de três a seis dólares, no máximo você vai gastar uns dez dólares, ok? É isso, galera! Olha, galera, que legal! Aqui a gente está chegando perto do, é... Ali, não é? Deve ser aqui, por aqui, ó, o negócio de futebol. O campo de futebol que vai ter o jogo do Orlando City. Não é aqui não, né, amor? Não. Olha que campão aqui! É de golfe. Ah, que legal! Olha, é verdade, está cheio de bolinha de golfe, ó, não... Olha, não é bolinha, não é bolinha. Eu pensei que era bolinha, mas é tipo de umas bandeirinhas, assim. Muito legal, gostosinho aqui, hein? Ah, chegou muito rápido. A musiquinha da... Ih, não posso por música, pessoal. Musiquinha da Vandinha, você viu? Ah, é muito gostoso aqui, ó, as casinhas. Tá há quantos minutos? É aqui? Hum... Que calma. Puxa! Os americanos aqui, galera. Na casinha deles tem... Casinha, assim, simples, né? Tipo, classe média, tem barco. É bem básico, né? Ai, ai... Aqui a acessibilidade é bem... Vasta, né? Tem bastante gente que tem acesso a tudo aqui, graças a Deus, né? Bem gostosinho por aqui, né? É... Tranquilinho. Mas vai virar aqui, hein? Olha lá, ó... Truman é o nome da rua. É, então, nessa rua. É. Show de Truman. Na verdade, galera, o que eu não queria falar pra vocês é que a gente vai começar o show de Truman. Sem graça. Olha aí, ó... A gente tá chegando. Olha lá quanto tempo de boteval. Olha quanta coisa. O quê? Quanta... Quanta barraquinha, né? Nossa, quanto tempo faz que eu não vinha... E agora, né? Um joguinho. Vou pra cá. É. Agora eu vou começar a falar com ela onde eles estão, né? Melhor, né? Já volto, galera. A gente acha o carro dela. Olha lá. Olha os campinhos, galera. Que gostoso. Olha lá. As crianças. Ai, acho tão bonitinho as crianças jogando futebol. A vovózinha. Você tá de Orlando City? Cadê a camiseta de Orlando City? Cadê a camiseta de Orlando City? Hã? Não acredito. E esse pé? Eu vou comer um pé. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. E agora começa o festival de fofuras com a minha netinha. E aqui é o campo onde estava tendo o jogo do Orlando City. E o vovô estava curtindo a sua netinha. Olha que fofura. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Coquinha. Como que chamam? Um chiquinho aqui. É muito fofinho, né? Não, esse é 40, 40. Vou ver se eu consigo tirar pra você. Aperta aqui a barriguinha dele, ó. Aqui, ó. Aperta a barriguinha dele. Aperta a barriguinha dele. Aperta aqui, ó. Opa! Deu um chapéu, um boludo. Ficamos assistindo a partida e o meu genro venceu o time adversário. O time do Orlando City venceu o adversário. E ficamos curtindo a nossa netinha até o momento que chegou para a gente ir para a praia. E aí? Você descansou? Tadinha. Descansou? Vai chугurinha. Olha que maravilha, galera. Estamos indo para a praia. Que gostosa. Não é? Olha só. Galera, nós chegamos aqui na praia E assim, você tem que pagar Quanto que é? 20 dólares, né? Por carro, né? Sempre, claro Que mantém a praia em ordem Eles cuidarem Porque sempre tem Banheiro Olha que legal Parece que a gente tá indo pra uma praia, né? Não parece Parece que a gente tá indo pra um sítio, né? Olha que legal, galera Vejo a hora de ver como é que é lá Deve estar a infraestrutura de todos Que a gente já foi até hoje, né? Assim, espero Você gostou, meu amor? Você gostou? Yeah! Que gostoso Você gostou? É a minha pincelzinha? Você é a pequena sereia? É? Olha o seu castelinho ali, pequena sereia Eu acho que custa 8 dólares pra curar É, lá no Lamar Deve ser muito Muito Brooklyn! Yeah! Que gostoso... Que gostoso... Você gostou? Olha lá a água E ela indo de frente para a onda, enfrentando a onda Ai que gostoso Olha lá, olha lá Ai que gelado, mãe Ai que gelado Ela adorou Olha que gostoso Nossa, com tanto nossos pedrinhos Então galera, olha só Nós estamos voltando da praia Foi uma delícia Eu fiz algumas filmagens lá na praia Mas como estava ventando muito Eu nem sei como é que vai ficar Talvez eu coloque só umas fotos Tenha colocado para vocês Só umas fotografias, né Da praia lá E deu para filmar muita coisa Mas olha só A estrada é uma delícia A gente já está, falta Sei lá, 10 minutinhos 15 minutinhos 20 minutinhos Para a gente chegar em casa E aí eu termino esse vídeo Com esse cor do sol maravilhoso Vim de morrer, né E se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe essa dica Para os amigos Que vêm aqui fazer uma visita Vem fazer um turismo aqui no Orlando Que não tem só os palhos, né A gente tem praias maravilhosas Uma hora de ornando E o vídeo de hoje é esse Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau